Então vamos embora Wiggins Wiggins, calma Wiggins Vou passar lá, eu espero Vou passar, levanta, levanta Wiggins, levanta Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal E eu estou com o NBA 2K16, com o CJ e o armador aqui do Minnesota Timber Rove Estou de volta pra mais um vídeo na continuação aqui da nossa carreira E cara, no último vídeo, cara, a galera comentou aí, caiu a minha foda, não sei o que Mano, tomei um game winner safado da 2K, faltando 2 segundos Eu ainda não acredito que aquela bola caiu Eu tinha feito a enterrada, tava pra ganhar o jogo e aquela bola caiu, mano Olha então, já abriu aqui a votação do All Star, hein? O CJ e o Carter Junos estão na segunda colocação aí da Conferência Oeste Com 960 mil votos para o All Star Game, cara Olha só, moleque, vai de novo, hein? Tem que ser titular, cara, tem que passar o Chris Paul ali na votação para ser titular, hein, CJ? Vamos lá Prêmios da temporada Prêmio dos melhores jogadores da semana, o CJ ganhou duas vezes aqui Na semana de novembro e na semana de outubro também o CJ venceu aí Duas vezes o prêmio de melhor jogador da semana E venceu o melhor jogador do mês de novembro, olha lá CJ e John Wall, vencedores aí da Conferência Leste-Oeste De melhores jogadores aí de novembro Tem que manter, né? Manter o padrão para vencer de novo Então minhas médias na temporada 31 pontos por jogo 8 rebotes por jogo 8.6, 10.5 de assistências 2 estilo 2.4 de bloques Meu Deus, cara Moleque monstro na defesa 4 turnovers O fio de gol 58% de fio de gol Meu Deus do céu Tá jogando demais Bolas de 3 43% na linha de 3 pontos Cara Tá monstruoso Esses números do CJ Melhorou muito Eu tô atrás do MVP E do prêmio de defensor Da temporada Tem que vir pra nós Então vamos dar uma olhada aqui rapidinho No top 10 Vai, top 20 aqui Deixa eu ver Damian Lillard Oh, Jabari Parker, rapaz James Harden Brady Bill Olha o Curry 15º apenas Com 20 pontos, hein? Tá longe, hein Curry Assim tu não vai brigar pelo MVP, não Olha o Lebron James 17º Jogando no Sacramento Kings 19 pontos por jogo É, Lebron Ah, Brennan Knight Fecha o top 20 aí Dando uma olhada então Como é que tá a situação Da Da Situação aqui Posso dizer da Conferência Oeste Estamos com 17 vitórias E 5 derrotas apenas Como é que tá aí o top 8 então Da Conferência Oeste Começo de temporada, ok Foram 20 jogos apenas Até o momento Falta mais de 50 jogos Mas, né É sempre bom manter O ritmo Então somos o melhor time Da temporada Porque, olha lá O Cleveland Cavalhês Que é o primeiro do Leste Tá com 15 Sete Minnesota Timberwolves O melhor time Da temporada da NBA Onde está O seu Deus? Então vamos lá Começar aqui A avançar Começar a simular jogos O primeiro a simular aqui Vai ser contra O Detroit Ahn Talvez eu jogue ali Contra os Hornets Então vamos lá Vamos avançar aqui Vamos simular Simular ok Quando você quiser Simulou O celular tocou O celular toca Por causa dos endorsements Mas infelizmente Não vou poder cumprir todos Então Temos aí Stanley Johnson Com 17 pontos CJ terminou Com triple Double 37 pontos 10 rebotes 12 assistências Meu Deus Vitória do Minnesota 102 a 93 Vamos simular aqui O jogo contra a Phoenix Vamos lá Mais uma vitória Que isso Tá uma máquina 129 a 89 46 pontos Olha Olha isso 20 de 24 6 de 7 Olha esse fio de gol Meu Deus Tá apelando demais O CJ Mais uma vitória Contra o New York Knicks 115 a 66 Olha isso CJ com 34 pontos 8 de 10 Na linha de 3 pontos Jesus Vamos simular mais um Simbora Olha só Mais uma vitória Contra o Houston CJ com 37 Contra o Poldobel 37 10 anos Opa James Harden Com 13 pontos Apenas Foi muito bem marcado Olha o CJ Contra o Poldobel 6 de 11 Na linha de 3 pontos Que monstro Tá jogando demais O CJ Na temporada Certo? Então vamos lá Para o último jogo simulado Contra o Denver Mais uma vitória 102 a 66 28 pontos 4 de 7 11 de 20 Nada mal aí Fude gol Jogou muito bem o CJ Carregando o time Do Minnesota Pra uma bela temporada Então chega de simulações Vamos pro jogo aqui Contra o Charlotte Zones Fora de casa Eu vou jogar com o uniforme Deixa eu ver Acho que é esse uniforme principal Faz um tempo que eu não jogo com ele Ou não Tá todo mundo bem É o Jamie Aulio Pérez Virou titular Al Jefferson J.B. Fundamentals Has tremendous Featwork in the post Eurie Believe it or not He has a deceptive Quickness To get a shot Before the defense Sets up Great footwork too Do you have Do you have a nickname For everybody Right What's Erie's nickname? What's my nickname? The godfather of television I like that That does it for us It's been around a long time Thank you for tuning in You're a friend of mine See you later É isso aí Então Caímos aqui Na casa dos órgãos Pra enfrentar aí O time Do mito Da lenda Do cara Que foi o segundo melhor jogador Da história Abaixo apenas de Paul Pierce O time do Michael Jordan Vamos lá Bola vai subir aqui Pra mais um jogão da NBA E CJ Trajadinho com o uniforme Principal Pra jogar fora de casa Do time do Minnesota Então a bola vai subir Vamos pra mais um jogão Cidade vai pular Vambora 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 Começando os trabalhos Se liga Já fui Já fui Fui embora Fui embora Se liga Começando os trabalhos Esse dia Já fui pra bandeja Opa Salvou Salvou Vambora 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 Toma Segura Vambora 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 Que dupla Dominando a NBA Vambora 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 O Gober passou sozinho Passou sozinho Vambora Vambora Luz cara Olha o CV Espancando o aro Cadê a parede aqui Cadê a parede aqui Golição Calma No voo ali de 3 Foi pra 3 Marcação Marcação Kaminsky Vambora Corre lá Corre lá Corre lá Atrapalhei o cara Quando ele tava correndo Velho Culpa totalmente minha Desculpa treinador Pedido de tempo Mas a vitória Tá sendo boa Até o momento 10 pontos de vantagem 28 a 18 Ó Ó Se liga na resenha Bora, vai terminar o primeiro quadra Ai, quase que eu retornei quadra, velho Sem necessidade, segura Calma, 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 calma Gira aqui, Gobert Vai, Gobert, vai, Gobert Caiu Caiu e foi boa essa bola, hein Essa bola foi boa, hein Vamos ver, eu acho que vai ter o review Gobert refugou, devolveu Tem review, vamos ver Vamos ver se essa bola foi boa Olha o review, maneiro mesmo Essa cena é muito maneiro, olha só Vamos ver o review Vamos ver se foi boa Tem que soltar antes do estouro, foi boa Essa bola foi muito boa Precisa nem rever de novo Mais dois pontos pro Minnesota Timberwolves E assistência pro CJ Segura lá, agindo calma o CJ, tá sozinho Dribble aqui, ó Já fui Já fui Quase que eu fui bloqueado, velho Bora, Towns Cadê? Uh, crossover Crossover Caiu Depois do Dibble Caiu 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 O Wiggins Aperta ele, Wiggins Rouba essa bola, Wiggins O Wiggins Boa, cara, boa Pérez Vambora, Stunkey 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 Caramba, mano Desculpa, desculpa Desculpa Desculpe Devolve o Token Ah, Stunkey Vem Isso Calma Calma Vamos com a jogada individual pra cima dele De algo, CJ Já fui De algo, CJ Caiu, caiu Caiu no jump O cara se jogou ali tentando um flop Cês viram isso, mano? Que ridículo Ai, sozinho o cara pressiona Ai, também complica Vambora no contato Ai, meu Calma, calma, calma Ih, já fui Reversa Uuuuh Marcação no DJ August A Liz Johnson Marca a Mia Johnson, gente Olha, olha, olha Ai, olha o Jefferson Tá sozinho também, né? Segura lá Um, passei Segura ele Ai, da zona morta É complicado Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, o Wiggins Wiggins Tá, o Wiggins Vai, vai, vai Wiggins Angel One Andrew Wiggins Angel One tava ligadaço na jogada No contra-ataque, hein? Vambora, Gober Vambora Cadê? Sai da frente, filho Sai da frente, sai da frente Sai da frente Sai da frente Não É enterrado esse DJ Tá, calma nessa hora aqui Vou abrir aqui Vem, vem Isso, cara Fake, 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 fake FAKE Angel One Sai, sai, Mid-Jones Deu algo cheio Solteu rapidinho no Batum Deu aro Isso Bora, bora Wiggins Oh, não passa a mão Oh Calma Stucky Pra 3 Que bola 1 Não, não Tauce, Tauce Corra, Tauce Correu errado, velho Stucky Devolve aqui Stucky 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 Isso, garoto Isso Muito bom Deu no momento certo Pra devolver a bola Excelente Teve personalidade Gostei Então vambora, Wiggins Cooley Wiggins Calma, Wiggins Vou passar lá Espera Vou passar Levanta Levanta, Wiggins Levanta Uh Alley up Andrew Wiggins Olha essa dupla Dominando a NBA Olha essa dupla, mano Que isso Alley up Olha esse passo, velho Meu Deus, cara O Mi Johnson Olha lá no fake Foi pra dentro All drive Oh, boa Volm-le Volm-le Isso, garoto Wiggins Não, não deu Não deu, não deu, Wiggins Volta, volta Volta, Wiggins Vai Andrew Wiggins Meu Deus, cara Que dupla Segura a bola Segura a bola Segura Isso Desmarca aí Volta, Picovich Vai Picovich Bora Bora, Picovão 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 Excelente, meu jogador Gostei Bom, vamos voltar aqui pro último quarto 86 a 80 Jogo vencido ali Vai sendo vencido pelo Minnesota por 6 pontos Vamos aqui simular pra ver se a gente volta logo no comecinho, né Ah, treinador Não acredito, velho Caramba, mano O cara me botou só na metade do último quarto, mano Parede aqui, ó Basta na massa, calma Ok, boa Calma Segura Bora Entra no Towns Wiggins Olha esse trio Big 3 Wiggins Calma, Wiggins Calma, Wiggins Calma, não força Wiggins, calma Isso Segura, vem Towns Towns Bora, Towns Se liga nesse Big 3, velho Meu Deus Gostei Chega lá Chega nele Boa, Wiggins Piruleto roubado da criança Roubaram a bola Roubaram a bola Que bola Contra-ataque Fast break Fast break, baby Aí não dá pra segurar Foi pra ir Errado esse dia Chega lá Tem que contestar, Wiggins Deu aro Boa, Pérez Liga, liga Bora, Wiggins 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 Mais uma Re-up Colocação nele DJ Alves Tá sofrendo hoje, hein O DJ Alves tá sofrendo Aldi Everson contra o Towns Sou mais você, Towns Sou mais você, Cidades Calma, Wiggins Ai, pilou errado Pilou errado Pilou muito errado, Towns Vamos embora, Towns Vamos brilhar, garoto Faltou dois minutos pra terminar Towns No post, Towns No post Segura Bora, Towns Volta, volta Vai, Towns 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 Olha o menino Cidades aí, ó Gostei Mais dois pontos Vambora Vamos fazer ele brilhar, né Carlos Antônio Volta Kyle Anthony Towns Volta, volta, volta Isso, vem pra cá Faz aqui a parede Isso, garoto Só passa lá que é sucesso Passa lá que é sucesso Vai Kyle Anthony Towns Senhoras e senhores Volta, volta, volta Volta todo mundo Volta todo mundo Tá por dois Volta todo mundo Batum Olha o passo na Mir Johnson O DJ Alves Vamos roubar essa bola, ó O DJ Alves Pressionado ao Jefferson Contra o Kyle Anthony Ah, o Jefferson soltou no Mir Johnson Duas pontos Jogo empatado, hein Jogo empatado e bola na minha mão Bola na minha mão Como no último jogo A parede vai vir Vambora pra dentro Vambora pra dentro Vambora pra dentro Não caiu Não caiu, mas a falta veio Dois lances livres pro Mini A solta a Timberwolves Dois lances livres Uh, calma Calma, calma Relaxa, relaxa, relaxa Uh, calma Vamos lá Caiu o primeiro Rilis perfeito nele Aqui tem sangue de Kombi Pra bater esse lance livre Olha lá Mais um Rilis perfeito Caiu os dois Seguinte Faltando 1.7 Nem vou falar que não cai Porque no último jogo Vocês viram o que aconteceu Papo com o treinador Dois segundos Não vai dar tempo Nem pra arremessar Não vai dar tempo Nem pra arremessar Só marcar em cima NÃO Então não posso duvidar Da Tio K Um lateral bola Lateral bola Do vídeo de Augusto Tá marcado A parede vai vir Da Mae Johnson Sai, Mae Johnson Sai, Mae Johnson Não, não Não Se fodeu Não caiu Não caiu E a vitória do Minnesota Ative o ovo Também, né, mano De que não faria Uma sacanagem dessa Dois jogos seguidos Daí Seria muita putaria Com a minha cara 108 a 106 Não caiu A última bola A bola ficou no ar Do DJ Augustin É isso aí, galera O que você achou Desse jogo Se você gostou Já vai deixando Seu like Clique aí na mãozinha Pra fortalecer A massa A ajudar aqui No crescimento do canal Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de fazer Aquela avaliação de sempre Deixe aí O seu comentário também O que você tá achando Aqui da nossa série Nos vemos no próximo vídeo Aqui do CJ Com 39.7 rebotes E 18 assistências É isso Nos vemos no próximo jogo Fui 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 Obrigado.